O que faz bem, e eu também, e eu também, o que faz bem? Como viver, eu vou tentar, me segurar, pra não chorar, e eu também, o que faz bem, e eu também, o que faz bem, e eu também, o que faz bem? Como viver, eu também, o que faz bem, e eu também, o que faz bem, e eu também, o que faz bem? Como viver, eu também, o que faz bem, e 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 eu também, o O que é isso? Música Eu agradeço ao teu Criador A grande força do nosso emprego Eu agradeço ao meu Criador A grande força do nosso emprego Eu agradeço ao meu Criador Eu agradeço ao Deus e a dor A grande força do nosso sangue e a dor Eu agradeço ao Deus 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 e a dor